Posso voar o teu encanto que vem do sorriso pra dono de toda canção que eu canto Posso encontrar nas suas palavras tudo que meu coração procurava Minha cama já se acostumou com seu cheiro e manias Se eu pudesse eu prendia você 24 horas por dia Mas sempre tem que ir e assalda de volta, assalda de volta Infelizmente eu fico aqui te olhando atravessar a porta Será que vai voltar? Será que vai lembrar de mim? Será que vai voltar? Será que vai voltar pra mim? Será 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 Será, será